Hoje são 14 de setembro, são 18 horas, é o nosso momento geopolítico de reflexão ou de teoria da conspiração, como queiram. Vamos falar hoje sobre os filares do nosso Brasil. O Brasil é um país cristão e pela primeira vez na história do Brasil nós conseguimos eleger um presidente conservador e a nossa cultura, os nossos costumes, inclusive a nossa legislação, tem como fonte o legado judaico-cristão, especialmente nos livros da Bíblia, o Pentateuco, que são os primeiros cinco livros da Bíblia, chamada Lei Mosaica, que é uma das maiores fontes legislativas da história da humanidade. Esse Pentateuco, que os judeus chamam de Torá, são aqueles cinco livros escritos por Moisés. Então o artigo 12 da nossa Constituição, essa nossa Constituição Federal aqui, ele já fala de um preceito que vem lá da Lei Mosaica e diz ali que o Senhor, ele deve vir dentre os próprios irmãos israelitas, não coloque um estrangeiro como rei ou alguém que não seja israelita. E na nossa Constituição diz lá no artigo 12, que são privativos de brasileiros natos, de nascidos no Brasil, o cargo de presidente, vice-presidente da República, inclusive de senadores, isso aí vem lá daquela lei. E depois tem outras passagens que diz que a lei não punirá a discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais, que está lá no artigo 5º, isso aqui é tudo lá do Levítico, daquele livro também. No direito civil há várias normas, que começam lá pela Lei de Introdução, é o direito brasileiro, que é a 12.376 de 2010, na aplicação da lei diz que o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às diligências do bem comum. E lá nos livros sagrados diz que não darás falsos testemunhos contra o teu próximo. Lá no êxodo prevê a reparação de danos, e o Código Civil tem lá o artigo 953, que ela regra os direitos das pessoas também. O nosso direito trabalhista também regra licença maternidade, o direito civil regra os direitos de herança. Tudo isso vem do direito romano e vem também da judaico-cristão. A responsabilidade civil que está prevista no nosso Código, e na Constituição também, que trata da ação ou omissão, negligência ou imprudência, quem fizer isso ou violar o direito de alguém, ou até por, ainda que seja exclusivamente moral, tem o direito de, a obrigação de indenizar o ato ilícito. Isso está no artigo 186 do Código Civil. No direito penal também existem inúmeras regras de código, sobre o furto, sobre o homicídio, sobre o roubo, lesões corporais, e por aí vai. Todas essas normas vieram de algum lugar, e vieram da judaico-cristão. Essa Bíblia que nós temos aí, ela é um excepcional livro de fonte de conhecimento, não só do direito, como também da justiça, pois essa é a maior contribuição do aprendizado que a gente traz lá da lei mosaica, sendo a base da visão humanística dos direitos fundamentais da pessoa humana que está na nossa Constituição. À medida em que o próprio Deus não faz acepção entre as pessoas, nós também não podemos discriminar nenhuma pessoa. por exemplo, diz lá que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Nós interpretamos que o Estado não foi feito para ser servido pelo homem, mas o homem criou o Estado para servir a pessoa humana. E o objetivo final do cristianismo, ele é o quê? É atender a pessoa humana, a obra-prima da criação que é o ser humano. É a gênese histórica do fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana, que é previsto lá no artigo 1º, inciso 3º da nossa Constituição. E a esquerda comunista, então, não aceita isso de jeito nenhum. Religião para eles é tabu, eles não gostam de religião no governo, porque eles acham que o Estado tem que ser laico, porque se tiver religião no Estado, eles entendem que, como dizia Marx, a religião é o ópio do povo, e que se um religioso assumir o governo, ele vai se eternizar no governo, não vai conseguir ninguém mais tirá-lo de lá. E o próprio nosso presidente, ele vive dizendo que os ministros dele são terrivelmente evangélicos. Então, eles acham que os religiosos, de uma maneira geral, eles assumem o governo para se perpetuar lá. Então, a nossa ministra da Mulher de Família e Direitos Humanos, a Damares, ela prega muitos princípios morais, porque ela também é pastora, é contra o aborto, é a favor da família, é contra a pedofilia, pregou a abstinência sexual para evitar doenças ou a gravidez entre adolescentes. Isso aí é um afronta ao esquerdismo. Eles não aceitam isso. E tem vários ministros no governo, como o Onyx Lorenzoni, aquele do turismo, o Marcelo Antônio, aquele da Advocacia Geral da União, o André Mendonça, que vai ser ministro do STF, que é evangélico, o general Ramos e tantos outros. Isso aí gera um desconforto muito grande com a esquerda. A ministra Damares, ela diz que a igreja ocupa um espaço muito importante no governo, tendo em vista um excelente trabalho social que ela pode desempenhar, e até em alguns casos desempenho. E ela deu uma entrevista para uma revista alemã há pouco tempo, e ela disse que a igreja pode ajudar muito a combater os problemas sociais, porque existem denominações no Brasil, como a Assembleia de Deus, por exemplo, tem mais de 40 mil igrejas, sedes no país. Então, ela disse que se cada um desses templos acolhesse, por exemplo, um refugiado venezuelano, estaria resolvido todo o problema que nós temos com a fronteira aqui, das pessoas que fogem do comunismo e vêm para o Brasil, desempregado, com fome, doente, e tem que ser acolhido. Então, essas igrejas podem oferecer, inclusive abrigo para mulheres que sofrem problemas de maus tratos, pessoas também que têm problemas de drogas, usuários de drogas, que são socorridos por comunidades religiosas, que agora até o governo passou a ajudar algumas dessas entidades para completar o pânico da esquerda. Então, vocês vão ver aqui, que eu vou mostrar, que os esquerdistas, eles usam muito a religião e a igreja como marketing, para fazer marketing pessoal, marketing político, o Lula é acostumado a fazer isso, o Haddad, o Ciro Gomes faz isso, a Manuela, e vão lá na igreja, tiram fotos, comungam e aproveitam para pedir votos, essa situação assim. Então, pessoal, vejam que o nosso presidente, ele aparece em diversas situações, ele e a esposa, orando nas igrejas, fazendo essas atitudes, esses atos, participando de cultos, que a esquerda não gosta. O Ciro Gomes chegou a gravar um vídeo, fazendo propaganda, que a Constituição e a Bíblia são livros que não se conflitam, porque a Bíblia deu uma base para a nossa Constituição, tudo marketing político, ele não é católico, ele não é evangélico, ele não é nada, mas ele faz marketing político e todo mundo acha que ele é uma pessoa do bem. O próprio Lula vive comungando, vive na igreja, foi visitar o Papa, e tem várias passagens dele, se encontrando com evangélicos, com umbandistas, com espíritas, ele faz o marketing político dele. E a gente sabe que o Gramsismo, esse aparelhamento Estado, ele vem através da dominação. Diz o Gramsci aqui, nós vamos destruir o Ocidente, destruindo a sua cultura, vamos nos infiltrar e transformar a sua música, a sua arte, a sua literatura, contra eles próprios. O mundo civilizado tem sido saturado com o cristianismo, e o Gramsci já falando mal do cristianismo, por dois mil anos, e é um regime fundado em crenças e valores judaico-cristão, não pode ser derrubado até que as raízes sejam cortadas. Vejam isso. O nosso clero aqui, os mais antigos, esse aqui, o padre Cícero, lá do Ceará, ele já dizia isso em 1933. O comunismo foi fundado pelo demônio. Lúcifer é o seu chefe e a disseminação de sua doutrina é a guerra do diabo contra Deus. Conheço o comunismo e sei que é diabólico. É a continuação da guerra dos anjos maus contra o Criador e seus filhos. Isso ele disse há muito tempo, já fazia campanha. Existem muitos padres e bispos que são contra e fazem esse tipo de pregação. Continuando com Antônio Gramsci aqui, o gênio do mal. Não atirem nos soldados, tomem as mídias, escolas e universidades. Não ataque blindados, ataque mentes. Dominem as instituições humanas e façam com que a população esteja pronta para receber sem resistência o novo regime. Ora, o comunismo sempre pregou tudo de ruim contra a igreja, contra a fé cristã, contra o cristianismo. Dizia o Lenin, aqui tem várias frases dele, está nos livros do Lenin, o Stalin também fazia a mesma coisa. Comunismo inimigo da fé cristã. Deus é o inimigo pessoal da sociedade comunista, dizia o Vladimir Lenin. Depois, nosso programa inclui necessariamente a propaganda ateísmo. Vladimir Lenin. É preciso combater a religião. Eis o ABC do comunismo. Vladimir Lenin. O homem que se ocupa em louvar a Deus se suja sua própria saliva. Resultado da perseguição religiosa é 100 milhões de mortos que aconteceu nos regimes comunistas da União Soviética e da China. Vejam então, os partidos de esquerda no Brasil, eles seguem essa mesma linha marxista-leninista. Eles não gostam de religião. Então, eles pregam que o Estado tem que ser laico, não pode haver religião, não se pode ter crucifixo, não se pode falar em Deus. Porque aonde existe religião forte, o comunismo não entra. Por isso que eles pregam isso aí. Pessoal, espero ter dado um pequeno panorama. Isso é muito importante. por favor, curtam isso, dê like ou dislike, se inscrevam nesse canal, não custa nada, ou sigam-me no Instagram. Isso é muito importante. Amanhã estaremos de volta. Obrigado.